O empate, de alguma maneira, valeu para a gente. Os seus jogadores, é parte da experiência. É um jogo decisivo. Se for rompido a vencer Santander e Santander, lá em Pelotas. Um jogador que está ciente dessas dificuldades vai encarar lá em Pelotas já, tendo uma frena para o padrão final, porque lá tem que mostrar realmente a força do esportivo. Realmente. Lá é um jogo muito difícil. O gramado também não ajuda muito a gente. Mas, com força, como a gente tem ido em todos os jogos fora de casa. Graças a Deus, né? A gente tem duas partidas fora de casa. E espero que nesse próximo jogo não seja feliz. Teve o Pelot, tem que jogar um novo. Você também, né? Você estava tentando bater. Pegar bola na vez que eu bato? Não estou confiando. Verdade, a gente estava ali, mas todos nós viemos treinando ali, durante a semana. Mas a gente deixou atorralando. Infelizmente, eu não consegui fazer, mas a gente está torcendo aí. Independente de qualquer jogador que fosse patente, estava confiante. Mas acontece. Todo mundo erra no pênalti. Não foi nem o primeiro, nem o último erro. Teve dura no intervalo do jogo, porque eu vi que saiu insatisfeito na primeira etapa e na segunda etapa o Escutiu voltou melhor. Até saiu o gol que levou o gol de empate. Acho que essa ducha no intervalo é bom, porque o Escutiu está voltando melhor no segundo tempo. Verdade. A gente realmente não estava acertando muito lá atrás. A gente não conseguiu fazer os gols. Lá atrás a gente estava errando os passos. Mas daí o treinador veio e deu uma dura na gente. Pode ser ouvido? Deu uma acordada, uma balançada nos jogadores e a gente conseguiu fazer o moço no tempo. Tá certo. Obrigado.